Oi, tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai ver prints esquisitos, prints de mensagem fora de contexto, prints de mensagem de pessoas com esquizofrenia. Logo, logo você já vai entender. Então embarque comigo nessa aventura e vamos nos divertir à beça. Tô bem. E você? Tô com um pouco de febre. Hum, cacá, não fica assim, você é linda. Como assim você é linda e tá com febre? Garotas bonitas não ficam doentes. Você pode ser a própria... Gisele Pincher. Se você ficar doente, automaticamente você fica feia. Não fica assim, cê é linda. Foi a pior encaixada de elogio que eu já vi. Oi, oi. Você é muito fofa, mano. Aff, olha esse oi. De novo, outro gado implorando por uma migalha de buça. Quando um ser humano começa a achar fofo, a junção de duas letras minúsculas formando oi, o nível de carência já passou de 8 mil. Queria saber se tenho chance com você, RS. Desculpa, mas creio que não. Mas eu sou pro player. Ele é pro player? Que tipo de mocreia não dá uma chance pra um pro player? Se for de Free Fire, então melhor ainda. Quando você passar por ele, vai ser só capa. Essa foi uma referência ao vídeo passado. Só quem viu vai entender. Passou comida, acessou capa. Nesse exato momento, milhões de pessoas que não acompanham o futebol estão tendo mini-sourts por confundir Maradona com Madonna na hora de ler. É sério, tá geral falando disso. Foda-se, vai tomar no seu cu. É, eu acho que o MC Pose não gosta muito do Felipe Neto, não. Talvez ele seja um profissional minecrafter e não gostou do Felipe Neto usando o Criativo. Mas também não sei. Quem sabe o MC Pose também não usa Minecraft no Criativo. O meu maior medo é que existem 40 milhões de cangurus no mundo e no Ceará existem 8 milhões de habitantes. Se eles resolverem invadir o Ceará, cada um teria que sair no soco com 5 cangurus. E eu teria que pelo menos pegar os da minha mãe. E eu não aguento uma trocação franca com 10 cangurus. Olha, que seria interessante vários cangurus xenofóbicos invadindo o Ceará. A gente não pode negar. Mas uma trocação franca com 10 cangurus, eu acho que nem o Xandão. Aliás, por que todo canguru é bombado, hein? Isso é uma coisa que eu queria entender. Será que eles estão investindo em academia para cangurus na Austrália por baixo dos panos? É a pergunta do século. Bicho, achei o que faltava na minha vida. Adivinha o que eu consegui? Uma mulher? Melhor. O que? Um chapéu do Chaves. Se não for melhor, eu tenho certeza que é muito mais valioso. Quantos chapéus do Chaves você já viu? E quantas mulheres? É uma conta básica se fazer. Uma mulher com chapéu do Chaves, então... Mais raro que mamutes. Oi, oi. Tem o Ates? Tenho. Como é? É legal, eu gosto de ter. É, ou esse cara da mensagem cinza é muito babaca, ou ele é um sociopata. E a gente pode ver que o cara de azul mora na Coreia do Norte. Porque, para não ter o WhatsApp e perguntar como é, vive sobre uma ditadura. Deus não existe. Se Deus não existe, em quem o ateu não acredita? Tá aí um forte argumento. O nível de ateus acaba de cair em... 200%. O Flávio Silva, depois dessa, virou pastor. E o Dio Nye Martins, eu ia falar que ele foi pro céu, mas um nome desse só pode ter sido dado pelo diabo. Na Biqueira, aqui perto de casa, eles estão aceitando o PicPay já. Ótimo aplicativo. Uhul, excelente, José. Excelente, José. Agora os nós da sua cidade podem ter nota fiscal. PicPay fazendo um excelente trabalho. Modernizando a bandidagem. Eu acho que eles tinham que trocar o lema da empresa pra esse. Vai falar que não é muito melhor. Ter um microfone é igual você, kkk. Eu ia falar que é sacanagem, mas é parecido mesmo. Repara que o microfone dele também tá usando um moletom branco. Eu espero muito que esse cara não seja um cantor famoso de K-pop, senão eu tô fudido. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade de poder tá mandando esse papo. Começou bem, começou bem até agora. Segundamente, nó vivinha. Te achei mó o bifão, certo? Que tipo de pessoa elogia a outra chamando de bifão? Seria esse cara um açougueiro por trás do telefone? Queria tá sabendo como é que faz pra nós tá desenrolando aquele romance criminoso. Tipo Bonnie e Claudete. Bonnie e Clyde eu conheço. Agora Claudete... Deve ser o nome de algum antepassado meu. Pelo menos até agora, essa foi a mensagem que mais teve a chance de conquistar. O que é um pouco preocupante pra falar a verdade. Achei atrás do fogão. Luisa, me ajudem a escolher um nome. Alguém aí sabe de que raça que é esse cachorro? Eu já vi achar barato atrás do fogão. Agora, um Yorkshire? Não sei não, mas esse cachorro tem a aerodinâmica de um rato. Um rato quase que lutador. Quase que um rato bombado bodybuilder. Esse daí eu tenho certeza que treina tartarugas. Meu namorado tá desconfiando da gente. Como assim? Nada a ver, somos amigos. Namorado dela aqui. Era só pra ver mesmo. Tu tá fora da lista, suave. Como assim tem uma lista? Eu nunca vi um corno tão organizado. Esse eu tenho certeza que não só joga Free Fire, como usa hack pra matar gente. Desculpa, meu namorado pegou meu celular. Ainda bem que você não disse nada. Como assim? Não tô entendendo, foi mal, mano. Sou eu de novo. Era só pra ter certeza. E pelo jeito ele também sofre de esquizofrenia. O cara assumiu uma dupla personalidade só pra pegar o malandro no pulo. Pra você ver que os verdadeiros gênios da sociedade podem ser os cornos. Obrigada por tudo. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Oi, qual a sua pergunta? Por que você não vai se fuder? Eu até diria que ele foi grosseiro, mas ele xingou uma mascote de loja. E contra a mascote de loja nós usamos palavras ofensivas e... Armas de fogo. Magalu, Nat Natura, o novo baianinho é meu ovo. Eu declaro guerra contra todos. Os tênis da Adidas é bem mais bonito que Nike. Por isso que a gente não deu certo, tá vendo? Lá vem os caras que babam ovo de tênis. Não tem espécie pior na sociedade. A gente não deu certo porque você me traiu, Gustavo. Independente, irmão. Independente, irmão. Traição é só um detalhe. Você falou mal do meu Jordan. Eu te traí porque você prefere Adidas do que Nike. E a minha amante nunca pisou no meu boot. Foi isso que ele disse na continuação da mensagem. Eu acho. Léo, vamos jogar. Não tô em casa. Trouxe minha avó no Karatê. Quem nunca levou a avó no Karatê, né, galera? Botou a avó pra bater em criança. Pois é, os idosos sentem saudades dos velhos tempos. Quando era normal dar reguada em criança e fazer ela ajoelhar no milho nas escolas. Coloque você também em sua avó pra fazer MMA. Vou roubar sua boca, carinha de safado. Tenta a sorte. É a boca de beijar, amor. Ah, tá. Cenas normais na vida de quem namora o chefe da boca. Na vida de quem sarra pro chefe da cintura ignorante. Namorar nóia é isso, ó. Constantes ameaças. E se sua vida tiver meio sem graça, experimenta trair ele pra ver se sua cabeça não fica igualzinha a do Luciano Wang da Havan. Não que isso seja um problema. Ficar careca igual o véio da Havan é o sonho de todo ser humano vivo. Me falem coisas que foram hype em 2020 e ninguém mais lembra. Como eu vou saber se ninguém lembra? De fato, você está pedindo uma coisa impossível, My Conquister. É assim que você trata seus seguidores, pedindo pra que eles usem da transcendência para responder paradoxos impossíveis. Lamentável. Seu pedido foi entregue corretamente? Chegou um café, irmão. O lanche chegou junto? Não. Só veio a porra. Deu um café. Vou te explicar o que aconteceu. Conversa encerrada. Pois é, às vezes o silêncio fala mais que mil palavras. Pelo menos agora você tem um café. Você sabe quantas pessoas estão querendo um café nesse exato momento? Umas duas. Ideia do mal. Compre caixas vazias e coloque elas embaixo da árvore de Natal. Cada vez que uma criança se comportar errado, jogue uma no fogo. E o que eu faço quando acabarem as crianças? Às vezes eu me preocupo com você, Carlos. Eu achei, na verdade, uma ótima ideia a do Carlos. Não tem incentivo melhor para um bom comportamento das crianças do que as chamas. Ainda mais numa noite de Natal. Só não sei porque esse cara falou de árvore de Natal. Ninguém faz isso aqui no Brasil. Natal no Brasil é rojão, cachorro latindo, bebidas alcoólicas. Árvore é coisa de burguês. Está tendo tiroteio e briga aqui no bar, mas a vontade de morrer me mantém tranquilo. A tristeza nesse cara transformou ele num verdadeiro monge. Os caras tudo deitado lá no fundo para não levar bala quente no estômago. E ele tranquilíssimo. Maravilhoso. Oi, pedi uma pizza, quatro queijos e uma coca, mas veio uma portuguesa e não veio refri nenhum. Boa noite. Peça desculpas pelo inconveniente. Desculpa. Isso aí. Peça desculpas pelo inconveniente da pizzaria. Você como cliente não tem o direito de reclamar. Pelo menos ainda veio uma pizza e não só um café. Você sabe quantas pessoas estão querendo uma pizza nesse exato momento? Mas 14. Fabiano Contarrato. Quantos tem aqui? Se você deu risada disso aqui, saia imediatamente. Não é engraçado zoar nomes. Só quem tem um sobrenome zoado sabe do que eu estou falando. Um dia, né, estava tomando enquadro antes de entrar no setor norte. Aí os polícias foram me dar enquadro. Aí um perguntou, cadê o baseado? Estou sentindo o maior cheirão. Aí eu disse, já fumei, senhor? Se não, até te dava um estrago. Apanhei que nem criança nesse dia. Foi da hora demais. Com certeza. Aconteceu pra caralho. Eu era o policial. Até porque quem não gosta de apanhar na rua, completamente de graça. Essa mensagem parece aquele seu amigo mentiroso. Que quando você falta na aula, ele fala que aconteceu várias coisas da hora. Tipo, a professora de português está com gonorreia. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Eu estou me dando conta que essa é a primeira vez que eu estou finalizando o vídeo. Olha só. Se inscreva no canal pra ajudar a gente. Deixe o seu like. Só se você quiser também. Essa coisa de pedir like é meio mendigagem. Mas é isso. Fui. Mó clichêzão, né? Usar a mão pra acabar o vídeo.